Acabou agora há pouco na Federação Paulista a reunião, o Conselho Arbitral, que definiu a volta do comercial à Série A2. Um momento de muita expectativa e a promessa do gestor Nelson Naceda de subir à Série A2 foi mantida e foi cumprida. Então tem trio elétrico para comemorar o comercial na Série A2? Comercial na Série A2. Já fizemos a reunião agora na Série A2 e já estamos programando toda a parte que vai. Então amanhã vai ter um trio pequeno, porque o que eu produzi, um trio grande, vai ser no Escolfolia dois trio elétricos mais invés de sangal. Aí vai ser dois trio elétricos. Agora estamos na Série A2 e eu produzi trio elétrico se estivesse na Série A2. Então vamos dar dois trio elétricos em invés de sangal, mas amanhã eu vou botar um triozinho lá, menor, mas que vai bombar. Nas dez em diante pode todo mundo comemorar. Estamos na Série A2 e vamos buscar um. Muito bem, Lacerda, como é que foi a negociação com o Votorat? É, é uma negociação normal. Eles não tinham interesse em subir em time, eles querem ficar na base. Negociamos uma série de operações de usar mais o nosso estádio e metade desse tipo que foi vantagem para todo mundo. É bom para o Alé, é bom para a gente, é bom para a cidade. O Alé é parceiro nosso há muito tempo, o Grupo Leão é parceiro nosso. Então é uma coisa boa para todo mundo. Você também hoje entrou com um projeto para o comercial ser subsede na Copa do Mundo em 2014. Também, porque nós estamos fazendo a reformulação do estádio e nos interessa muito ser, que a cidade seja, o estádio tem uma infraestrutura muito boa, tem hotéis, eu chamo da minha Califórnia. Então nós também queremos que nosso estádio reformado, que vai continuar e vai ficar muito bonito, o estádio Sambódromo, seja uma das sedes da Copa do Mundo. Vamos ter uma reunião dia 26 em Ribeirão e nós estamos preparando todo um projeto em 3D para apresentar para a comissão, já conversamos com ela e mostrar que Ribeirão Preto é um local que tem uma infraestrutura maravilhosa e para quem vier é um clima maravilhoso. Imagine o Camara que ficou para Caxias do Sul, um lugar que em junho vai estar com 3, 4 graus. Ele tem que ir para Ribeirão Preto, que é bonito, quente, tem muitos restaurantes, hotéis. Então ali é o local ideal para se ter uma representação desse tipo. E já estamos negociando com alguns países que nós temos relacionamento, eu sou diretor comercial da Rússia, por exemplo, se estiver lá, vem para cá, que aí o país escolhe. Eu já estou negociando com alguns países em que eu tenho um relacionamento, que ele tem o direito de escolher primeiro. Depois a comissão diz onde poderá ser melhor, ela aconselha, pela norma da Copa do Mundo, o país é que escolhe onde ele vai ficar. E alguns eu já tenho, eu sou diretor da Câmara Brasil-Rússia, por exemplo, se a Rússia estiver lá, vamos ter russo lá. Da China também eu tenho algum contato, então se eu puder levar uns dois, eu tenho para lá, vamos ser de gente lá. Tá certo, eu queria que você falasse um pouco, a Rádio Eldorado tem sido parceira do comercial desde o início. A Rádio que acompanhou todos os jogos do comercial dentro e fora de Ribeirão Preto. Na Copa Paulista nós acompanhamos todos os jogos do comercial dentro e fora de Ribeirão Preto. E estamos hoje, nesse dia tão especial, quer dizer, iniciamos o ano com o comercial, acompanhando tudo e estamos encerrando o ano com essa grande notícia. Eu queria que você falasse um pouco dessa parceria que a Rádio Eldorado, o programa Esporte Show, tem com o comercial com você, Alessandra. É, você tem uma ótima parceria, sempre me ajudou, sempre esteve perto, presente, até nos estádios mais distantes, sempre trabalha conosco. Eu acho que isso é muito importante, toda a mídia nos ajuda muito, mas vocês particularmente são parceiros, estão juntos o tempo todo. Isso, esse é uma coisa que, esse trabalho que eu prometi, que muita gente vai morder a língua, porque dizia, ele não vai para dois nada, né? Teve muita gente dizendo isso, então, quem disse que eu não ia para dois, e eu disse que eu ia para dois, vai ter que morder a língua. Agora, eu não quero que morder a língua, eu quero que sorria, porque nós estamos na 12 e vamos estar em junho na 1. E podem dizer que eu dou declaração polêmica, que eu dou, mas eu cumpro. Eu não gosto de perder, às vezes perco, mas eu luto para ganhar. E eu prometi que ia para dois, e nós estamos indo para dois. Eu prometi que eu ia botar, que eu ia ter o elétrico, ia botar dois, mas ele vai que sanguíneo. Vai ter um escofo, mas amanhã eu vou botar um para dar um ensaio geral. E agora eu vou prometer que nós vamos juntos subir para um. E aí eu vou dizer que eu sou polêmico de novo. Agora vamos jogar, vamos subir jogando. Regulamento da federação. Como é que ficou? Regionalizado, dois grupos de dois? Você vai ser por região, dois grupos, e a final, quatro se encontram, quatro cada grupo se encontra na final. Então, regionalizado é bom para a gente que baixa custo, baixa despesa, né? Deslocamento na primeira fase, na segunda fase junto com todo mundo. E na final, se houver empate, não vai para o número de pontos. Vai para 30 minutos de acréscimo e pênalti. Bom, como é que você repete essa história do empate? Na final, na decisiva, se houver empate, não vai para o número de classificação. Vai para mais 30 minutos e depois, se não resolver, mais pênalti. Como é na Copa do Mundo, né? É mais justo, é mais esportivo do que ir por numeração de pontuação anterior. Tá? Então, todo mundo está feliz, amanhã tem treino elétrico, 10 horas, é um pequenininho, só para ensaiar. Porque dia 19, 20, 21, nós vamos ter dois. Bem grande, bombando lá com a Ivete, vai até botar caminha e chuteira, que a mulher joga bola. Estou aqui ao lado do presidente do clube, com a Joia Scandiuzzi, muito feliz neste momento. O que falarem do acesso tardio, mas que veio do comercial? Realmente, a gente teve que esperar, desde maio, naquele jogo contra o Quintinho de Prescaba, né? Até essa data aí. Sinal de que esse quinto colocado, esse acesso que nós conquistamos, o torcedor comercial não pode vibrar. Porque foi o Nen de Campo, abriu-se uma vaga para o quinto colocado da Série A3, e esse quinto colocado foi o comercial. Então, hoje, um dos dias mais felizes da minha vida, com certeza o mais no comercial, porque a gente consegue ir para o centenário conquistando um acesso que há anos o comercial não conquistava, né Paulo? Exatamente, o comercial agora não tem essa luta acabada aqui, finalizada aqui, já conseguiu acesso para dois, mas a grande matriz, a grande motivação agora é mais um acesso à Série A1 do Campeonato Paulista. Preparado para esse novo desafio, como é que vai ser o planejamento para o ano do centenário e quem sabe com esse acesso? A gente já conversava com o doutor Laceda, lá dentro, na sala do Conselho Técnico, justamente fazendo um grande planejamento, ver onde erramos na Série A3, na Copa Paulista desse ano, para que o comercial possa buscar no seu centenário a volta à primeira divisão, né? E respeitando a todos, mas vejo que o comercial ainda já começa com sorte, porque cai num grupo em que a gente, regionalizado, encontra, acredito eu, maiores facilidades para estar numa segunda fase, e aí o quadrangular, as chances ainda mais do comercial subir são maiores. E qual é o grupo do comercial, já que agora o Paulista da Série A2 vai ser regionalizado, dois grupos de 10 e de volta, como é que vai ficar o grupo do comercial? O comercial joga com os dois representantes de Rio Preto, América e Rio Preto, Monte Azul Sertãozinho, Marília, Catando Vence, União São João e Rio Claro.